e salve galera beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje rapaziada primeiro vídeo aqui falando aqui sobre o pés 2020 aí falando aí sobre adem que a gente jogou mas tem uma notícia boa aí rapaziada para vocês que ainda não viram ver tem um ponto positivo aí que eu pelo menos achei nessa demais mas primeiramente deixa aquele joinha fortalece aí compartilhando o vídeo se não inscrito no canal gostou do conteúdo se inscreve ativa o sininho para não perder nenhuma novidade galera isso aqui mano tá incrível incrível mesmo a gente que joga online a gente que cobra tanto velho isso aqui que eu vou mostrar rapaziada tá muito top mano a gente coloca para pesquisar aqui para encontrar o adversário e ele vai encontrar o adversário no pé nos pés antes anterior ele conecta logo com o adversário e você joga mas nesse pé pelo menos na demo tem a opção de de você não tipo ó tá tá mostrando ali três anteninha tá mostrando ali que a conexão não vai ser tão boa então você tem a opção de jogar apertar para jogar ou você também tem a opção de buscar um outro outro adversário vamos ver novamente aí ó tá encontrando nos pés anterior assim que encontrava você não tá ali ó a opção pronto esses aí tá com as três anteninhas acesas então provavelmente o jogo vai ser liso então ali ó eu tenho a opção de buscar outro ou avançar para eu jogar com o cara aí mano isso aí eu achei muito top a a gente cobra aí servidor infelizmente não vamos ter servidor aí dedicado no pé de mim no pé 2020 mas isso aí é um ponto positivo mano porque aí você tem a opção de ver antes você tem a opção de ver antes como é que vai ser o jogo se a internet do cara é boa não ou se o jogo vai ser liso ou não aí você tem a opção de não conectar e buscar um outro adversário isso aí eu gostei para caramba rapaziada gostei demais aí vai tomara que quando vinha quando lançar o pé e o jogo completo no dia 10 né mano mais uma vez aí tomara que quando lançar esteja com isso aí mano porque isso aí foi top demais aí pelo menos eu achei muito show aí e eu tenho certeza que muita gente também gostou aí vai dessa novidade nova aí nesse pé 2020 aí né mano rapaziada falando um pouquinho aqui do da demo do pé 2020 aí eu joguei joguei na live aí umas seis partidas mano não tem como a gente tirar a conclusão agora do jogo porque é só uma demo é só uma demo mais uma vez aí ó é é só uma demo a gente não vai tipo tirar a conclusão por causa de uma demo até porque a gente sabe que quando o jogo completo ele é lançado é um jogo totalmente diferente ali tem o my club é muitos erros são ajeitados são ajustados muita coisa acontece mas dando a minha opinião assim de cara cara é tá um jogo mais cadenciado pelo menos foi na minha visão um jogo mais cadenciado de toque de bola provavelmente esse pés aí não vai ser de correria vamos ver no my club quando tiver aquele jogador embugado né mano mas provavelmente vai ser um jogo aí cadenciado é quem joga no toque de bola aí vai se dar de bem nesse jogo aí nesse pés aí e é também a troca de cursão eu acho que ajeitou melhorou muito só achei um pouco lento na demo aí no caso só achei um pouco lento aí mas acredito que quando o jogo for lançado ó ó esse passei ó que golaço a gente fez com soares aí de pé esquerdo golaço aí o goleiro tá pegando muito é vamos ver mais o que a gente notou aqui mano e a zaga não tá quebrando cabeça pelo menos na demais água não tá quebrando cabeça é não tem aquele mais aquele lançamento pronto aquele lançamento com profundidade aí você realmente tem que fazer a jogada é mirar certinho porque senão não vai mano eu também galera eu não tenho uma coisa aqui eu não sei se vocês notaram também aí o o toque com o triângulo mano eu acho que melhorou o toque com o triângulo pelo menos na demo porque no pés 2019 eu ainda lembro que a gente tocava com o triângulo um toquezinho de nada mano a bola a bola ia lá para baixo velho a bola ia lá para baixo nesse não na demo pelo menos não toquezinho de nada tá indo aonde você ver se quer uma coisa também aí o que eu falei o que eu tinha falado também foi a troca de cursou mano não perde 2019 era muito zoado rapaziada era muito zoado mesmo nesse pés aí pelo menos aí na demo melhorou na minha opinião mas é que nem eu falei é uma demo não é o jogo completo não é o jogo completo tem muita coisa aí que golaça aí tem muita coisa aí que vai aparecer no jogo aí mas eu tenho esperança rapaziada tem esperança com esse ponto aí que a gente citou aí no começo do vídeo aí que a gente vai ter a opção de conectar o adversário ou buscar outro lembrando se tiver com uma anteninha ali se tiver com o gol se tiver com uma antena é porque o jogo vai dar bastante leg se tiver com duas vai ser um jogo que não vai estar totalmente liso mas se tiver com as três anteninha acesa ali provavelmente vai ser um jogo bem lisinho que vai dar para jogar tranquilo mano então isso aí que veria aí nesse pés 2020 2020 mano achei porra achei top já que eles não colocaram aí um já que eles não colocaram aí um servidor dedicado por pelo menos isso aí não vai resolver o nosso problema não vai resolver o nosso problema mas em questão de partida pesada a partir da colega por vai ajudar muito porque antes a gente conectava com o adversário a gente não sabia se ia dar se o jogo ia ser com leg tá ligado a gente não sabia se o jogo ia ser pesado aí a gente conectava ia para o jogo mano a gente ia para o jogo e quando entrava no jogo lá tava lá pelo menos com essa opção que a gente viu aí velho a gente vai ter a opção ali de saber se a partida vai ter leg ou não e de ter a opção de encontrar um novo usuário tá ligado então galera eu achei bacana isso aí mesmo bacana mesmo velho é não vou dar minha não vou tirar a conclusão aqui até porque é uma demo tem tanta coisa para aparecer ainda no jogo aí não perde 2020 mas tenho esperança esperança não tenho esperança que esse pés aí venha melhor do que o pés 2019 e velho vamos que vamos vamos que vamos vamos ver nunca é que vai dar aí né então rapaziada esse aí é o vídeo espero que tenha gostado aí velho vamos trazer bastante live aí do pés 2020 bastante live e bastante gameplay bastante tutorial então se você é novo no canal gostou do conteúdo se inscreve aí ativa o sininho para não perder nenhuma novidade beleza rapaziada então é isso aí velho valeu até a próxima e fui tamo junto galera